E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo bem curtinho, mas eu quero falar pra vocês o seguinte Por que o iPhone segura tão bem o preço de revenda enquanto os outros celulares não? O que eu quero falar nesse vídeo não é sobre iOS ou Android, qual que é melhor, qual que é pior Porque isso, na minha opinião, hoje é decisão do usuário Os dois sistemas operacionais estão muito próximos em funcionalidade E é muito mais do que você se adapta melhor, né? Você se adapta melhor ao Android ou ao iOS Se você se adapta melhor ao iOS, você não tem opção A única opção que você tem é o iPhone Já se você gosta de Android, você tem centenas de opções no mercado E centenas, não digo centenas, mas dezenas de opções de celulares top de linha, né? Só o Samsung Galaxy, você tem 4, 5, 6 modelos ali, né? Você tem o 10, você tem o 10 Plus, você tem o Note, você tem o Note Plus Então, assim, você tem várias opções de celulares pra escolher Quando no iPhone você tem 3 opções, basicamente Você tem o iPhone 11, você tem o iPhone 8, o 11, o 11 Pro e o 11 Pro Max Você tem 4 opções do iPhone contra dezenas de opções de Android Você tem Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, Motorola, Pixel do Google Você tem tanta opção que é completamente um outro espectro Mas a coisa mais importante quando a gente vai comprar um telefone hoje em dia É que, assim, a gente pensa em ficar com aquele telefone uma quantidade de tempo E nesse ponto, eu acho que todos estão muito próximos, né? Tanto a qualidade de produção de um iPhone, quanto de um Pixel, quanto de um Samsung São muito boas, você pode até questionar Ah, da Apple é melhor do que da Google, melhor que um LG Pode até ser melhor Mas o tempo que você vai ficar com o telefone que são mais ou menos 3 anos O telefone tem uma qualidade boa bastante pra durar aqueles 3 anos Se você cuidar bem do aparelho, né? Mas o que mais impressiona é o valor de revenda, né? Eu, por exemplo, agora fiz até um vlog esses dias Na qual eu tô pegando um iPhone novo e eu tô vendendo meu iPhone antigo E eu consigo um valor bom vendendo meu iPhone antigo Mas aí eu decidi fazer uma comparação Se eu tivesse comprado um Galaxy E tivesse versus o meu iPhone O que eu teria conseguido com ele? Mas ao invés de eu fazer a comparação aqui nos Estados Unidos Eu decidi fazer a comparação aí no Brasil E é isso que eu vou mostrar agora pra vocês Ó, como vocês podem ver, eu tô aqui no Mercado Livre E eu procurei exatamente o telefone que tava concorrendo com o meu iPhone X Quando eu comprei meu iPhone X Então eu procurei um Galaxy S8 Plus Que na verdade eu não devia ter pego o Plus Eu devia ter pego o normal Mas eu quis pegar o Plus aqui Até pra ficar um negócio mais justo E aí se eu for comprar um Galaxy S8 Plus Novo, na caixa, né? Zerinho Tá em torno de R$2.400 E aí você procura, procura E você vê gente vendendo usado Por, por exemplo, R$1.100 Um telefone que custava quase R$1.000 Quando foi lançado Custava quase R$5.000 O pessoal vendendo por R$1.100 Aqui, ó R$1.600, R$1.900 E aí você tem outras opções aqui, ó R$2.000 E aí você tem o 10, por exemplo Que seria o novo desse modelo Por R$4.390 Isso aqui custou o Galaxy Novo hoje R$4.390 no mercado livre, tá? Aí eu decidi pegar um iPhone Igual o meu Um iPhone X hoje Novo Custa R$4.397 Quer dizer, custa a mesma coisa Que um Galaxy S8 Plus Então o iPhone X Que foi lançado há dois anos atrás Tá pelo preço de um Galaxy Se eu decidi... Não, vamos ver um usado Então vamos vir aqui do lado Vamos pegar somente usado Aqui, ó Vamos clicar só em usado Pra vocês verem Usado, tá? Tem gente vendendo por R$4.000 É óbvio que isso aqui é ridículo R$4.000 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 E aí você vai Então vamos pegar aqui E vamos tentar Cadê? Vamos tirar os mais relevantes Vamos colocar menor preço Tá bom? Menor preço E vamos pegar Desbloqueado O iPhone Mais barato A venda no mercado livre O iPhone X Mais barato A venda no mercado livre Custa R$2.500 Contra Do Galaxy Vamos puxar aqui Vamos colocar aqui Cadê? Usado R$1.100 Então nós estamos falando De R$1.100 Contra R$2.500 E aí você está se falando Pô, mas Lu Os dois custavam a mesma coisa Como que um agora Está sendo revendido Pela metade do preço Do que o outro? Por dois motivos O primeiro motivo É que na verdade Não tem concorrência Esse que é o grande ponto O iPhone O iPhone não tem concorrente E o que eu estou dizendo É que não é que o Android Não é concorrente do iPhone Mas o iPhone Pelo que ele oferece Ele não tem concorrente Ele é o único telefone No mercado com iOS Então ele não tem Por exemplo Um iPhone Um Apple E um telefone da Samsung Rodando o mesmo iOS Competindo pelo mesmo mercado Então ele não concorre Com ninguém Ele concorre no mercado De smartphones Sim Mas ele não concorre Contra o iOS Tá? Então esse que é o grande ponto Então ele não tem concorrente O segundo É que É exatamente a concorrência Que faz o preço do Galaxy cair Porque assim O Galaxy Ele é hoje O melhor aparelho Talvez Android Mas amanhã Vai sair o Pixel 4 Depois de amanhã Vai sair o Xiaomi 27 Depois vai sair o LG Não sei o que lá Então o próprio mercado De Android Se canibiliza É assim Um come o outro Então Você tem um telefone Android Top de linha Por um Por alguns meses Um, dois meses No caso do iOS Se você tem um telefone Top de linha Por talvez Um, dois anos Porque a diferença Daquele modelo Para o próximo É muito pequenininha Entendeu? Então assim Quando você for comprar Um telefone hoje Você não se importa Se é iOS Ou se é Android Financeiramente falando Financeiramente falando Você vai ter um valor De revenda maior Se você comprar Um iPhone Do que se você Comprar algum telefone Com Android Então talvez Se você vai ficar Com o telefone Se quer tocar o telefone Por exemplo Todo ano Vai sair mais barato Para você Você sempre tem um iPhone Do que você ter Por exemplo Um Android Porque o Android Ele perde muito valor Em muito pouco tempo Quer dizer Um telefone de 4 mil reais Mais um Galaxy Hoje está sendo vendido Por mil reais Quer dizer 25% do preço No caso do iPhone De 4 mil reais Está sendo vendido Hoje por dois mil E poucos reais Dois mil e quentos reais Então quer dizer Você perdeu ali Mais ou menos Quarenta por cento Do valor De revenda Daquele telefone Tá bom? Então é só Para explicar Um pouquinho Para vocês Vocês pensarem Um pouquinho nisso Antes de comprar O seu próximo celular Tá bom? É isso aí pessoal Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau